Vem te dar, lembrou meu coração Cai nesse teu jogo, mas não dá nada não Não fica na indecisão Nós pode até ser novo, mas não é bobo não Então olha e repara o meu nózinho passando Você sabe sua revelação do ano Eu tô tendo e medeoso se incomodando Quem tá vendo que o meu nózinho tá avançando Eu sigo firme, longe desse mau olhar Pés no chão, alcança o inalcançável Ninguém apaga aquele que Deus escolheu pra brilhar O inimigo não tem força pra me derrubar Então pare e pensa no que você pode fazer pra ser melhor que antes O que for na segunda não deixa pra terça Que lá na frente tu vai ver que isso tudo não se transforma Mas não vai parar até que der certo Se não der certo nós vai continuar tentando Deus que me guia e me protege onde eu ando Mesmo falando eu sei que Deus nunca vai me abandonar Bandida, quebrou meu coração Cai nesse teu jogo, mas não dá nada não Não fica na indecisão Nós pode até ser novo, mas não é bobo não Imagina, você caiu na ilusão De trocar pra vida errada E largar todos os poquinhos mais da minha vida Esse rumo é sem saída E a cabeça menor que tu ainda vai ganhar Bandida, tu quebrou meu coração E agora quer voltar só por causa do meu cifrão Mas hoje tá fácil, né? Quando de XR é Quando caminou em celular do quando eu andava pé O menocinho é de raça e nunca desistiu no sonho Independente do carro na pista eu tô sempre compondo Então não vem falar que a sorte é o esforço de vários anos A inveja não passa longe É que eu tô sempre desviando Grana já não falta em casa Que nós já sabe produzir Fazer dinheiro ficou fácil Quando eu junto com meus cifr Hoje cada um recebe Pra LK que merece Por alguns sou odiado Mas por outros sou amado Bandida, tu quebrou meu coração Cai nesse teu jogo Mas não dá nada não Não fica na indecisão Nós pode até ser novo, mas não é bobo não Bandida, tu quebrou meu coração Cai nesse teu jogo Mas não dá nada não Não fica na indecisão Nós pode até ser novo, mas não é bobo não Mas não é bobo não Não fica na indecisão Quebrou meu coração Mas não fica em长ar Mas não fica feliz Porque eu tenho foram